Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que dentro da área protegida existe um farol com a torre ao contrário? O Cabo Sadrão situa-se na costa alentejana sobre o Oceano Atlântico. Este promontório de altas falésias, rodeado por campos agrícolas e pequenos bosquetes, é um local de grande interesse na costa alentejana para observar aves. No Cabo Sadrão existe um farol que tem uma curiosidade relativa à sua construção. A torre do farol foi construída do lado da terra, ao contrário de todos os outros faróis, com estruturas e localizações similares. E tu, sabias da existência deste farol com a torre ao contrário? Tchau! 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 Tchau!